E salve, salve, salve né? Todos aí minha galera do meu canal Nirvana Tag Minha galera, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns jogos aqui que vocês vão gostar Que é um jogo relaxante Pra você relaxar, um jogo que realmente é assim, fora de Havakin, fora de criação de personagem, fora de tudo Mas pra você aí que tá assistindo o vídeo, relaxar, beleza? Eu vou começar primeiro com esse daqui, ó Essa aqui é a pasta do jogo, caso você queira tirar um print aí, ó Vou deixar assim pra você tirar o print, tá vendo? Pra você jogar Esse aqui eu vou mostrar pro primeiro E depois eu mostro porque esses e esses são quase iguais Só é diferente em algumas coisas, beleza? Esse aqui eu já tô um pouco avançado, os outros eu comecei do zero Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como é Parece aí algumas paradas de pacote Mas aí você literalmente fecha Aqui já é o contexto do jogo Vocês veem que eu tô aqui no level 14, tá minha galera? É muito legal Você vai formando aqui as paradas Tipo, mobiliando Cada fase que você vai passando Você tem como você mobiliar o local, né? Que você está Tipo, o seu apartamento, a sua casa Eu vou mostrar aqui pra vocês como é O nível difícil Tá vendo aqui, ó Tudo começa aqui Tá vendo? Aqui você tem que usar muito raciocínio Não vai chegando assim, jogando os parafusos pra lá De qualquer jeito Porque aí Depois você acaba perdendo E esse jogo contém vidas, né? Se você for errando, errando, errando Aí vai acabar suas vidas E fica um jogo meio que pá E você tem que aguardar Pra esperar as vidas virem O único intuito do jogo um pouquinho meio que pá É sobre isso Ali você vê que tem uma parada ali coloridinha Tá vendo? Que é lilás Aí você tem que jogar todos os parafusos lilás pra lá Vamos lá Um Pra você ir derrubando isso aqui E passando em fase Logo quando você começa a jogar Você vai dizer assim Ah, jogo bobinho Mas não é A cada fase que você vai passando Vai ficando muito mais complicado Então você tem que usar muito raciocínio É um jogo de raciocínio Né? Você não vai passar raiva Você vai passar raiva se você não usar O seu psicológico pra você pensar Porque aqui não é só você Papapá, papapá E jogando papapá, papapá Não Você tem que usar sempre o psicológico Pra poder derrubar essas plaquinhas E ir jogando os parafusos lá pra cima Ali ele tá pedindo os parafusos daquela cor Aí você vai jogando todos Uma jogada que você fizer errado Dificulta Agora ali que é o verde Você vê que tem os três verdes ali disponíveis Quando o começo das fases é muito facinho Agora o abóbora Você tá vendo que eu tenho os três também Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Tá vendo? Agora o azul Você vê que um tá preso aqui embaixo Tá vendo? Aí você tem que usar o raciocínio pra essa placa cair Aí você tem que pensar um pouco Vamos jogar logo esse Depois esse Olha lá A placa não caiu Tá vendo? Aí agora você tem que usar o raciocínio pra essa placa cair Porque tem dois aqui E você tem esse espaço aqui embaixo Onde você tem chance Pra jogar os parafusos pra ali Pra depois pra próxima rodada Então vamos jogar esses dois aqui E esse Caiu a placa Tá vendo? Agora ali eu tenho três vagas Né? E lá em cima Então já ali já tem um parafuso Pior que o outro eu não tô vendo Tá vendo? Já é dificulta Você tem que sempre usar, minha galera Porque eu tô gravando A mente Tá? O seu psicológico Olha lá O vermelho Você tá vendo que tem Só dois vermelhos Né? Agora onde tá o outro? Vamos usar aqui a mente Ó Tem um aqui Tem um aqui Agora cadê o outro? O outro é esse aqui? Ah, eu acho que o outro é esse O outro é esse O quê? Ih, não É a bola O vermelho tá aqui Tá vendo? Eu já fiz uma jogada errada Tá? O outro tá aqui, ó Eu já fiz uma jogada errada Tá vendo? Aqui praticamente eu já perdi Que qualquer um que eu jogar aqui Já era Né? Então Praticamente aqui eu errei o jogo Então o jogo, minha galera É em você usar O seu psicológico Beleza? Eu vou deixar pra vocês Baixar pra vocês jogar É um jogo de vidas Tá vendo? Então cada vidinha que você vai acabando São cinco vidas É muito bom Você vai se amarrar Jogar esse jogo aí Você vai dizer Nossa Eu gostei daquele jogo demais Nivana Que você me amostrou Então o nome do jogo é esse aqui Esse primeiro Home Screen Home Agora esse aqui É quase igual Esse aqui quem me indicou Foi um colega Né? Aí a gente vai ver agora Se é bom Eu ainda não joguei Mas ele falou que é quase a mesma coisa Aqui é pra permitir Notificação Ó O joguinho dos parafusos Tá vendo? Tem esse e tem aquele Vamos ver esse aqui Como é que é Ó Esse aqui já começa De uma forma diferente Eu acho que é ensinando Né? Tem uma parada aqui embaixo Eu não sei o que Que é lá Já passamos de level Vamos ver aqui Aqui já coletamos Nossas moedinhas Porque eu tô gravando Mas vamos lá Aqui já tá tudo Desbloqueado Embaixo Parece que esse aqui É melhor Não precisa Ih Aqui eu errei de bobeira Porque eu tô gravando Vamos lá Vermelho pra lá Essa aqui é diferente Esse aqui é o objetivo Mais a você ir passando As fases Olha lá Acho que a placa já é diferente Tá vendo? Opa Vamos jogar pra cá Opa Ali Foi Olha lá Level 3 Vamos ganhar nas moedinhas Esse aqui parece que é mais fácil Viu? Esse aqui parece que é mais fácil Minha galera Boa impressão Né? Ok A paloquinha caiu Ó Tá vendo? É muito relaxante Esse aqui você vai desbloqueando Né? Olha lá Level 4 É esse aqui parece que é legal Viu? Eu vou jogar esse Olha lá A rendivicar Ganhamos uma Tipo uma furadeira Que maneiro Esse aqui parece que é melhor Hein? Aí você vê Qual você quer Esse ou outro Beleza? Agora vamos lá Que eu vou mostrar os outros Pra vocês Senão vai ficar muito grande Né? Se eu ficar aqui jogando Então o nome desse É esse aqui ó Depois vocês tiram Um print aí Agora vamos do gatinho Esse do gatinho Também foi uma indicação De algum amigo meu Aí que indicou Ele falou Que o objetivo Desse jogo aqui É você encontrar Os gatinhos Né? Você usa muita mente Ele falou Ele passou esses jogos Pra mim Porque como eu trabalho Num local Meio que pá Meio estressante Ele falou Quando você não estiver Atendendo um cliente Aí você vai jogando Quando você for ver Você tá bem avançado Então vamos lá Aqui é pra achar os gatinhos Aqui em cima mostra Quantos gatos Você tem que achar Eu tenho que achar 15 E esse também é um jogo De vidas ó Tá vendo? Eu sei porque ele já tinha Me explicado um pouco Sobre o game Então você pode crescer aqui Diminuir ó Aqui já tem um Tá vendo? Aí aqui te dá uma dica Caso você queira Ó Aqui já tem outro E aqui o objetivo É você ir Vendo todos os gatinhos Ó Pode passar pra lá Não sei se aqui é um E você não Ó Ali tem um Tá vendo? É porque eu tô gravando Assim não dá pra eu enxergar Minha galera Mas aí você tem que achar Os Os gatinhos todinho Mas como eu tô gravando aqui Eu não sei se vai dar pra eu ver Ó Aqui tem um Aqui tem outro Aqui tem mais um Deixa eu ver aqui Aqui tem mais um E ali vai passando ó 15 Eu já achei Já achei acho que 8 Aqui tem mais um É bom você olhar Todo o cenário Porque eles É da cor Aqui tem mais um Ó Vamos ver aqui devagarzinho Aqui a galinha Vamos ver aqui devagarzinho Ó Aqui tem mais um Vamos ver aqui nessa casa aqui Aqui tem mais um Vamos ver Ele se esconde né Direitinho Direitinho Minha galera Será que aqui nessa árvore tem algum Errei ó Você não pode errar Que você vai perdendo vida Você tem que ter certeza Onde você tá clicando Nossa Uma árvore grande dessa Não tem nenhum Aqui tem mais um Ó Aqui tem mais um Aqui tem mais um Achei 14 Só falta achar um Agora onde é que tá o outro danado Tô com 4 vidas Porque eu cliquei no errado Tem que ver aqui Onde tá o outro Achei Tá vendo Olha lá Gato fazendeira Aí sempre você vai Vai tendo uma missão Dessa aqui Aí aqui é nível 2 Aí você vai jogando E os mapas Sempre vai mudando Né Isso aqui é legal Olha lá Aqui já é outro tipo de casa Tá vendo E aí você vai E é muito legal Quanto mais você vai jogando Mais vai ficando difícil Mas é muito bom Tá Vamos lá pro outro Isso aqui é jogo Pra você relaxar Tiver Se for em fodona de gal O nome do jogo é esse aqui Pera aí ainda Esse aqui Tá Então tira um print aí E joga Agora esse aqui Já é mais diferenciado um pouco Né É tudo jogo de cores Esses dois últimos Que eu vou mostrar agora Mas também é muito bom Eu joguei né Ele me mostrou Eu falei Pô show de bola Pá Mas aí aqui Eu tô começando do zero Pra vocês verem Eu falei Vou começar do zero Olha lá Aí começa nessa fase aí Também é um jogo de vida Tá vendo Aí você tem que coisa Esses personagenzinhos Deixa eu botar aqui na fase Pra vocês entenderem Aqui O objetivo Encha o ônibus Com blocos coloridos Correspondente Tá vendo Vamos lá Aqui é os ônibus Aí aqui parece que é o ponto do ônibus Que você vai enchendo Vai clicando Três Aqui começa facinho né Depois vai dificultando Não vai ficando Esse negócio assim Assim calminho não Que as vezes você diz assim Ah é um jogo bobo Mas não é não Aqui é a cor do ônibus É azul Você não pode perder as cores Ó Azul Agora vermelho Aqui daí começa bobinho né Depois você vai ver Que vai dificultando Minha galera Cada fase que você vai passando Vai ficando mais estreito Vai ficando fi Estreito Pensa aqui vai ó Azul Agora aqui já dificultou um pouco Ó Você vê que só tem um azul Joga pra cá Aí você vai ficar pensando Porra Aqui que tem a saidinha Vamos jogar esse vermelho pra cá Esse pra cá Agora esse azul pra cá Ó lá Tá vendo Já vai dificultando Um Dois Três Agora o vermelho Pronto Aqui é tipo um ponto de ônibus né E o ônibus Entendeu Bom trabalho E vamos lá Vamos lá Aqui ó Vamos ver o que que é isso aqui Edificando alguma coisa Olha Agora vamos lá Seguinte Pacote Se você não é obrigado a comprar E vamos lá Você não quer obrigado a gastar com jogo nenhum Tá minha galera Você só gasta se você quiser Não esqueça disso Vamos botar você pro ponto Ó lá O azulzinho tá ali Agora vamos jogar esses dois pra cá Mais um azulzinho ali Esse pra cá Esse vermelhinho Poxa Eu queria que ele jogasse esse vermelho pra ali Pra cá Ih Agora ali pra Foi Foi É Tá vendo Muito bom E aí você vai jogando Jogando Quando você for ver Fih Você já tá numa fase bem avançada Beleza Beleza Agora vamos lá O outro Eu vou mostrar Pra vocês aqui Vai Fih Sai Vamos aqui Fechar aqui Pera aí Se não fica aberto Já era Agora vamos mostrar esse último aqui pra vocês Pera aí Caramba Acho que eu abriu É muito top É muito top Aí você quiser cadastrar esses jogos na sua conta Do Facebook Ou de algum e-mail pra você não perder seu progresso Também tem como Ó Esse aqui é dos parafusinhos também Mas é de um jeito diferente De cubos Tá vendo Aqui é de cubo Aí joga pra cá Esse aqui Eu já anula Azul Joga pra cá Esse aqui Joga pra cá Começa facinho Né Aí depois Você vai ver o negócio Dificultar Aí você vai usando a sua imaginação Tudo jogo de psicológico Pra você usar aí Seu psicológico pra jogar Aí você vai ficar pensando Pô Qual é que eu jogo pro lado de cá O azul Aí joga pra cá Esse Você pode jogar pra cá Pera aí Esse Esse Joga pra cá Esse Pô Esse aqui dificultou né Como é que eu jogo esse aqui Ah pra cá Pra cá Pra cá Agora aqui Dificultou um pouco Aqui você tem que usar na mente Minha galera Eu não sei muito jogar direitinho Mas aí você vai jogando Ó Tá vendo Ó lá Passei Então é um jogo assim Que você vai usando a imaginação Pra lá Pra cá E vai passando a fase Beleza Então praticamente é esse Os jogos aí Que eu queria mostrar pra vocês Espero de coração aí Que vocês tenham gostado Tira um print aí Ó Baixa esses Cinco jogos Que eu sei que você vai ó Relaxar Quem gostou Não esquece de deixar aquele joinha Tamo junto Muito obrigado As indicações que me indicaram Do jogo E é isso aí E até o próximo Vídeo Vídeo 2 3